Oi, pessoal! Hoje, deixa eu organizar aqui, a gente vai fazer mais um coração pra poder colar num cartão, num presente, enfim, algo parecido com isso. Então, vamos lá. Eu desenhei aqui o coração, tá? Ó, já desenhei, que isso aqui é tranquilo, não precisa ser super simétrico, só presta sempre atenção, ó, se isso aqui, se a base dele, né, tá nessa mesma direção aqui do topo onde encontram as duas linhas, porque isso aí dá uma harmonia pro coração, tá? Pra desenhar o coração. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui à minha disposição. Então, canetinha preta, canetinha de gel branca, já deixei o lápis aquarelável, né, nas cores que eu gosto de fazer coração, porque eu acho que coração tem que ser em tom quente, o lápis, pincel, lápis grafite, né, pincel, e esse papel aqui é um papel ácido de aquarela, pra aquarela, pra aquarela, 300 gramas, tá? E vamos lá, vamos pintar, eu vou pegar o pincel redondo da Cotman número 10. Eu quero fazer esse fundo aqui bem manchado, então eu posso molhar um pouco. Na verdade, não precisa molhar muito, 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 porque a gente vai molhando no decorrer do trabalho. Vou fazer uma base aqui de um rosa bem vibrante. Eu acho linda essa cor. Aí também, ó, não precisa me preocupar muito, porque no final, se eu quiser cortar, igual eu cortei o outro, mas vai que não, né? Então, hoje a gente faz um pouco desse vermelho, que eu acho que fica lindo também, tudo eu gosto, né, com o tom do pink, acho que fica bonito, super intenso. Aqui, ó, esse vermelho, ele é bem alarejado. Então, quero que fique assim, bem, uma cor bem intensa. Isso aqui é super legal, se você, por exemplo, for dar um presente e colocar junto um cartão nesse formato. É super interessante, né? Mostra um carinho a mais que você parou para elaborar um algo para aquela pessoa. Né? Uma coisa especial. E coração, gente, é especial mesmo, porque coração demonstra amor, né? Significa sentimentos bons de amor, de afeto, de carinho. Quem que não gosta, né? Hoje em dia, nesse mundo louco, toda demonstração de amor, de afeto e de carinho é sempre bem-vinda para qualquer ser humano normal. Normal. Sei lá, gente, não pode falar por todo mundo, né? Vai que tem alguém que não gosta. Acho difícil. mas esse mundo é de todas as possibilidades de todas as coisas e loucuras que podemos imaginar. Bom, tá aqui minha mancha. Ó, acho que tá bem bonita. Quero mais intensidade aqui. Vou pegar esse vermelho mais escuro porque daí na hora que for trabalhar com com a caneta se eu quiser usar um pouco da branca também fica bem legal. Não só a preta. Ó. Aqui, ó. Isso é um trabalho também pra relaxar. Não precisa ficar tenso, não. Porque aqui não tem como ficar ruim, pessoal. Ó. Uma dica legal que quando você tá pintando o coração você colocar essa parte aqui um pouco mais de intensidade um pouquinho mais escura ele dá um ó vou daqui pra baixo ó ele dá tá vendo um volume que fica bem bonito. Tá vendo? Ups. Tá? Eu acho que tá já bem legal. Bom? então o que a gente faz ó aqui também eu posso fazer essa mesma coisa que eu fiz ali né na intersecção pode usar um pincel um pouquinho menor esse número 10 aqui ele tá meio exagerado. Então agora eu vou secar um pouquinho com o secador já venho pronto ó tá seco nota aqui perdeu cor mas não muito por quê? Porque a tinta é a tinta essa tinta que é a Wilson de Newton e o papel é o papel acho tá? Então agora vamos fazer a brincadeira lá que eu falei deixa eu ver se a 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 a gente vai começar a fazer faz sem compromisso ó vai brincando eu espero que dê pra enxergar essa canetinha branca ela é muito fininha então a gente tem que fazer no seguinte você vai encosta de leve pra tinta descer ó tá pra tinta descer porque ó lá ó porque senão como o papel tem textura o que que acontece ela encontra o relevo ela não solta tinta fica ó agora veio então você vai controlando e vai inventando forma pra pintar seu coração e leva aí o tempo que você bem entender brincando como se você tivesse fazendo uma teia desestressando tinta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto